Cercada de preconceitos e ainda muito disseminada pela falta de informações, a hanseníza é uma doença infecciosa com capacidade de ocasionalizantes neurais e outras incapacitações. E pra falar um pouco mais sobre esse tema, o Coutinho Net veio aqui na casa de acolhida Souza Araújo, ainda um pouco desconhecida da sociedade, mas que hoje moram 30 hansenianos. Ele é cuidado pela diocese e pelo governo do estado. Vem comigo que eu vou mostrar pra vocês um pouquinho de tudo o que acontece na rotina das pessoas que moram aqui. Aqui no Souza Araújo começa com o histórico a partir de 1928, quando tinha um galpão com 20 hansenianos e uma família que cuidava desses hansenianos. Depois, nos anos 60, o governo pediu a diocese, era com o Dó Geocondo, pra assumir a administração aqui dos espaços. E a Dó Geocondo, com o dinheiro da Itália, fez essas construções porque antes era tudo lá mais na beira do rio. O pessoal andava de barco, o rio de barco. Porque nós temos moradores, pessoas que estão aqui há vários anos, e temos pessoas que vêm, fazem tratamento, voltam. Em dezembro tinha quatro de Lábrea, hoje não temos ninguém de Lábrea. E tem de Pau e Ninho. Essas cidades que são fronteira aqui com o Acre, mas que é assumido pelo Acre. Depois, aos poucos, nós começamos a organizar essa parte espiritual, dando atenção àquilo que são as práticas religiosas nossas, católicas. Então, começamos a se organizar na capela, a tentar, pelo menos, em momento de encontro, de oração ecumênica, no respeito da sua fé. Então, tem que dar ajuda a cada um deles a assumir a sua doença, para também se sentir excluídos, marginalizados, e encontrar motivações para poder viver, dando esperança e alegria de existir. A direção aqui, as mãos, todo mundo é legal, as minhas da cozinha, tudo é legal, da limpeza, da enfermagem, tudo é legal, todo mundo é legal. Faz as coisas para a gente direitinho. Então, a minha tendência é ficar aqui, o resto da minha vida. Então, é muito bom quando você está num campo que não tem preconceito com você. Agora, lá onde eu estava, vinha do NEP, eu lá só chamava de leploso, na época. Aí, eu fiz meu tratamento lá em Cruzeiro, no hospital de Lá, que lá tinha um. Realmente, isso. E, graças a Deus, ainda tem esse daqui, que recebe a região do Acre todinha, e uma parte do Amazonas. Tem pacientes aqui de todo o campo. Nós estamos aqui com a Maria das Graças, que hoje está fazendo. Quantos anos, Maria das Graças? 69. 69 anos. Maria das Graças, conta para a gente, né? Eu sei que você é a moradora mais recente daqui. Como foi que você chegou aqui? Eu já estive aqui, em 2004, eu já estive aqui. Aí, depois eu saí, passei um ano e pouco, saí e agora precisou vir de novo. Porque eu tenho um histórico de AVC, né? E como eu sou raciociniana, né? Aí, eu tinha que vir para cá, né? Porque aqui é o lugar da gente, né? Aí, eu vim. Eu vim para cá, para sair daqui, só para o cemitério. Foi isso que eu falei para a irmã quando eu cheguei. Aí, eu vim com tudo. Eu trouxe as minhas coisas tudo para cá. Tudo. Eu vim com de mala e cunha, paixão. Sou uma pessoa, assim, que eu sofro demais, preconceito. Até aqui, no Albu Sampaio, aqui, onde eu morava, eu sofria preconceito das pessoas. Meus próprios vizinhos falavam que... Eles falavam comigo para não se contaminar. Mas eu vivia na minha casa, né? Eu não vivia. Eu também não vivia. Tinha minha sobrevivência, né? E aquilo eu ia passar. Quando eu tinha 29 anos de idade, eu morava no Sirigal, com meus pais. Aí, eu subia um regatão, aí, disse... Meu pai, dizendo, ah, não sei o que é que essa criança tem, que ele tem esses gogó de dedo, assim, debaixo dos dedos dos pés, e fazia aquele gogó, que ele rachava, assim, e, assim, sabe? Rachava. Aí, ele olhou e já conhecia o que era a lepra. Disse, meu amigo, essa criança, será que eu acho que ele está leproso? Porque, de primeiro, não disse negócio de rançania. Isso é coisa de agora. Quando nós pegamos a lepra, era lepra. Toda a vida foi lepra. Aí, disse... Minha mãe zangou-se com ele, porque, de primeiro, quando você dizia que a pessoa estava leprosa, era até perigoso, porque, muitas vezes, você não podia dizer, porque fazia comparação. Até as pessoas suicidavam. Tinha um medo mesmo, e até as pessoas suicidavam. Foi bom. Aí, meu pai disse... Meu pai era muito paciente. Disse, não, minha velha. Você nunca viu essa doença. Também nunca vi. Vamos baixar com essa criança. Quando cheguemos lá, que foi feito o exame, de lá mesmo, já fiquei no lapidário. Aí, meu pai saiu do Seringal, veio para perto, e duas vezes por semana, lá. E nem ia lá para dentro, foi onde eu estava. Estava distante, assim. Não era porque ele não quisesse, ele estivesse no Admino. Mas é porque a direção não aceitava, né? A saúde, o pessoal não aceitava. Não deixava chegar perto, assim, não. Era muito difícil. Muito difícil. A própria minha avó foi ontem, quando eu vim por Atrasada, que saí, aí eu fui, sexta-feira da paixão, fui tomar a bênção a ela. Ela lá de cima, morava em cima de uma terra, lá de cima, ela já disse, ah, minha filha, com minha mãe, ah, minha filha, pode mandar o diabo desse leproso voltar para trás. A própria minha avó fez isso. Foi. O preconceito era muito grande e hoje em dia ainda tem, não tem para você, não tem para você, porque você é alfabetizado, você sabe que isso aqui não está transmitindo. Nós já somos curados, mas aquelas pessoas na faveleta, se eu chegar aqui para fazer a comparação, a senhora está doente, adoeceu agora, pegou a rantania. Bem, ninguém não tem medo de você. Quando eu chegar desse jeito aqui, todo mundo ia se fazer, se faz para trás, porque ela é leproso. E logo assim, meu Deus, é muito, o preconceito para quem desse município é muito grande ainda. as marias derrubam. Quando eu cheguei para chorar, aí eles me trouxeram, eles me para cá. Até hoje eu estou aqui. Para mim, aqui é a minha casa. Eu cheguei aqui em 86. E até hoje eu estou aqui. Agora eu vi como a graça ali. Ela só fala em morrer. E daqui eu acho que eu só vou sair para morrer. E daqui eu acho que